Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartus de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre meu novo cartão Visa Infinity Latam Pass. Já fizemos o vídeo do Mastercard Latam Pass, esse daqui, tivemos uma live somente deste cartão e deste aqui fizemos o vídeo somente deste cartão Latam Pass, o novo cartão que chegou para mim que é esse cartão lindíssimo, que você que é correntista e não correntista pode solicitar esse cartão e agora chegou a vez do Visa Infinity Latam Pass Itaú Personal IT. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do branco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Vou deixar aqui o Mastercard Black exposto aí para vocês degustarem esse lindo cartão do Itaú, Itaú Card e também o novo cartão Visa Infinity Latam Pass Itaú Personal IT. Este cartão tem um designer lindíssimo, né? Então você olha aqui, parece um azul metálico junto com as letras bem branco, cito Latam Pass, contactless por aproximação, Visa Infinity no formato metalizado, né? E parece uma digital, né? O formato desse cartão, ele parece um polegar digital, né? Que você faz assim, carimbou o cartão. Ele tá muito bonito, né? Então você dá uma olhadinha aí bem de perto, é um cartão realmente lindíssimo do Itaú, talvez. Do Itaú Personal IT é o mais lindo, porque eu tenho outro cartão do Itaú, o Visa Infinity Puro, né? Que a gente chama assim o puro do Itaú Personal IT, não é bonito como esse daqui, o cartão lindíssimo Latam Pass, né? Então agora a gente vai conhecer os benefícios desse cartão, se vale a pena ou não. No entanto, este cartão veio neste envelope aqui, tá? Então ele vem neste envelope, cartão Personal IT Latam Pass Visa Infinity, vem escrito no envelope. Dentro dele vem este encarte, que vocês vão ver aqui agora, tá? Então este é o envelope, e dentro dele vem este encarte aqui do Itaú Personal IT. Dentro está as informações do cartão, então você vai foliar aqui o completo, né? Esse livrinho, com as informações do seu cartão e benefícios que o Itaú Personal IT Latam Pass tem pra você. Vamos conhecer então os benefícios deste cartão. Então, o cartão Visa Infinity Latam Pass pode ficar sem anuidade, desde que você gaste 20 mil reais por mês. Fechou a fatura no valor de 20 mil reais, todo mês você isenta então a anuidade do seu cartão Visa Infinity Latam Pass. Os pontos desse cartão nunca expiram, desde que você mantenha o cartão ativo e sempre está usando este cartão, os pontos dele então não vão expirar, tá certo? Você pode solicitar até seis cartões adicionais do seu cartão Visa Infinity, sem nenhum custo, sem nenhuma anuidade também. Você tem direito a dois acessos junto às salas VIPs, lounge key, por ano, totalmente grátis. Dois acessos por ano, grátis com o seu cartão Visa Infinity Latam Pass. Você pode acumular até 3,5 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais e 2,5 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais. A pontuação é muito boa, 3,5 fora do Brasil e 2,5 no Brasil. Então, se torna aí um dos melhores cartões em pontuação também no mercado. Você pode acessar as salas VIPs da Latam junto com o acompanhante, totalmente grátis, sem pagar anuidade, com o seu cartão Visa Infinity, tá certo? Você está viajando com a Latam? Você titular em um acompanhante tem preferencial de embarque. Basta mostrar o seu cartão Visa Infinity Latam Pass que você tem prioridade no embarque. Sala VIP? Pois é, mais sala VIP. Você terá acesso ilimitados nas seguintes salas VIPs, inclusive o seu acompanhante. São Paulo, Miami, Santiago, Bogotá e Buenos Aires, totalmente grátis, ilimitados para você e um acompanhante. Você terá direito a 6 upgrades de cabine. Pois é, com este cartão. Tem 6, né? Então vai viajar aí, executiva, top, premium. Com o seu cartão Latam Pass a gente dá direito a 6 upgrades por ano. Top, top, top. Serviços de concierge também tem o cartão disponível para vocês no Visa Infinity, tá certo? Pontos Latam Elite. Para cada 10 pontos na fatura, um será qualificável. Acumule o máximo de 6 mil pontos qualificáveis na sua conta Latam. Com isso, você continuar dando upgrades na categoria do Latam Pass, podendo chegar até o Black Signature, tá certo? Muito premium, muito top esse cartão mesmo. Você pode comprar passagens aéreas pela Latam em 10 vezes sem juros com o seu cartão Visa Infinity e 30% de desconto na compra de pontos com o seu cartão Latam Pass. Todos os benefícios do Visa Infinity, esse cartão carrega também. A anuidade do seu cartão pode ficar isenta por 12 meses da seguinte forma. Se você esse meu cartão desbloqueou, começa a contar a partir de agora. Então, ou seja, se você gastar 20 mil reais nos três meses consecutivos, você isenta a anuidade por um ano deste cartão Visa Infinity Latam Pass. Se você não conseguir atingir durante os três meses 20 mil, 20 mil, 20 mil, então, considera-se, então, o gasto menor que 20 mil reais. No entanto, se ele ficar entre 10 mil a 19 mil, você isenta 50% da anuidade naquele mês, tá? Então, todo mês, se você gastar 10 mil, 11 mil, 12 mil, vai pagar metade da anuidade desse cartão, que é 12 parcelas de 100 reais, ou seja, você gastaria 50 reais por mês com o seu cartão. Se gastar 20 mil, 20 mil, 20 mil durante os três meses consecutivos após o desbloqueio do cartão, isenta por um ano o seu cartão Visa Infinity Latam Pass, tá certo? Fazendo investimentos no Itaú Personality, também você pode isentar a anuidade desse cartão. Temos um vídeo já falando sobre a anuidade, as novas regras de investimentos com o Itaú para isentar a anuidade do seu cartão Itaú Personality. Ok, gente, é um cartão realmente muito premium, muito legal. Ele é um cartão que deixa você acumular pontos junto ao programa Latam Pass. No entanto, todas as compras que você faz com esse cartão, automaticamente os pontos vão para o programa Latam Pass. não permite você transferir para outros programas, tá certo? É um cartão co-brand, muito disputado, muito querido pelos clientes que aderem ao cartão. Então, é um cartão realmente muito procurado pelo Itaú Projante. Talvez os melhores benefícios estão focados neste cartão, como porque ele te dá acesso à Salavip Lounge Gui, coisa que o cartão Black do Itaú não te dá. Então, este cartão Latam Pass Black não daria acesso ao Lounge Gui, apenas à Salavip da Mastercard Black em Guarulhos, a Sala 1 e Sala 2. Já o Visipit daria acesso ao Lounge Gui, tanto para voos nacionais, quanto para voos internacionais, certo? Então, está aí para vocês a novidade, o meu cartão Itaú Visipit chegou, chegando, hein? É um cartão que eu queria ter, é um cartão que eu estava há muito tempo procurando ele para conseguir, né? E acabei conseguindo junto com o meu gerente do Itaú Projante T. E muito feliz por ter chegado este cartão, que agora eu vou poder usufruir dos benefícios do cartão, inclusive, quando for viajar com o Latam, poder também usufruir dos benefícios da Latam Pass, né? Inclusive, junto, se for voos internacionais, melhor ainda para poder usar o cartão, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços, então! Um prazo de olho é para os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Todos os membros do canal, iniciante, pleno, ama a Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Um grande abraço para todos vocês, a todos os inscritos do canal. Meu grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!